ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Cadeirante de 80 anos morre em incêndio no São Jorge, zona oeste da capital. Duas suspeitas de bombas são registradas no aeroporto de Manaus em 24 horas. Mulher encontrada cortada ao meio no Distrito Industrial 2 é identificada. Processo que pede a cassação de José Melo e Henrique Oliveira é adiado mais uma vez no TRE. E ainda a história dos representantes amazonenses na Paraolimpíada do Rio. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma idosa de 80 anos que era cadeirante morreu em um incêndio no São Jorge hoje à tarde. Quatro casos de madeira foram destruídas. O desespero foi grande. Já deu, já deu, já deu. Moradores com mangueiras nas mãos tentavam apagar as chamas. Foi uma correria. Alguns moradores ainda conseguiram retirar móveis e eletrodomésticos. Algumas pessoas passaram mal com a fumaça. O fogo atingiu quatro casas de madeira, na rua Vicente Cruz, no São Jorge, zona oeste de Manaus. A polícia chegou primeiro ao local. Em seguida, os carros do corpo de bombeiros. Eram quatro ao todo. O local era de difícil acesso. Eles usaram cerca de 25 mil litros d'água para apagar as chamas. Foi por volta de meio dia e meio que os vizinhos ouviram um estouro na casa de madeira. E segundo os familiares, pode ter sido um curto circuito. Foi luz. O fio da luz. Foi circuito. O que começou a picar não deu tempo. Foi muito rápido. Uma mulher morreu no incêndio. Ela tinha 80 anos. Era cadeirante. E foi identificada como Odília Lopes Passos. E morava com cerca de 10 pessoas, entre filhos e netos. Ela estava na rede. Então, os parentes, o neto, não conseguiu resgatar ela da rede, por ela ser grande. Então, não conseguiram resgatar e, infelizmente, ela foi a óbito no local. Foi a primeira residência a incendiar. Incendiou completamente. As causas do incêndio são investigadas. E outro incêndio foi registrado na tarde de hoje, aqui na capital. Uma kitnet pegou fogo no Iléia, na zona centro-oeste. O local ficou destruído pelas chamas. Segundo os moradores, não havia ninguém no local. O corpo de bombeiros vai investigar as causas do incêndio. O corpo da mulher encontrada morta no Distrito Industrial 2 foi reconhecido por familiares na manhã de hoje. A vítima foi identificada como Gracilene da Silva Teles, de 46 anos. A metade do corpo dela foi encontrada, nessa segunda-feira, em um lixão a céu aberto, no Distrito Industrial 2, zona leste da cidade. O tronco e os braços não apresentavam escoriações, mas a cabeça estava machucada. Segundo o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a causa da morte de Gracilene foi traumatismo crâniano. Segundo os familiares, a vítima trabalhava como atendente em uma farmácia no bairro Novo Reino, na zona leste. Ela teria saído de casa domingo e não levou nenhum documento. Eles procuraram por Gracilene em vários locais da cidade e resolveram vir até o Instituto Médico Legal. A parte superior do corpo ainda está no ML e a inferior ainda não foi encontrada. Os familiares foram ouvidos na delegacia e as investigações estão em andamento para encontrar o culpado. Manaus é uma das cidades mais pobres em arborização. A Secretaria de Meio Ambiente tem prejuízo com a plantação de mudas. É que muitas sofrem com o vandalismo. Debaixo de um sol forte, eles se dedicam a plantar. As mudas vão deixar essa área mais verde. É bem perto do Igarapé do 40 e dentro de uma área de preservação permanente. Seu Francisco já faz isso há 15 anos e tem se decepcionado com a reação das pessoas. O senhor leva um trabalho danado para plantar isso aqui, deixar bonitinho, vem um cabra e arranca. Não dá raiva não? Só dá, né? A área vai receber mais de 50 mudas. A Sílvia é a responsável por colocar o calcário que ajuda no desenvolvimento da planta. Tem o adubo, tem o calcário que a gente bota no buraco, é um processo todo. A preocupação do seu Francisco e da Sílvia tem aumentado. O esforço é grande para plantar, mas tem muita gente pronta para destruir. E os gastos aumentam. O que muita gente nem imagina é que cada muda dessa custa em média 200 reais. E quando ela é destruída, a prefeitura precisa repor e paga mais 150. O custo de implantação da arborização é alto. Nós contratamos carro-piba, nós contratamos uma empresa para realizar o trabalho, nós contratamos veículos, tem os insumos. Esse é um dos motivos que contribuem com a falta de árvores na cidade. Além, é claro, do crescimento desordenado e da preocupação tardia com a arborização. Este botânico do Impa diz que é preciso dar agilidade ao plantio e a escolha de mudas nativas é importante. Em Manaus existem algumas espécies que poderiam ser exploradas mais para a gente fazer uma arborização unindo tanto o paisagismo como a variedade de plantas. Você poderia fazer isso. Agora, isso também não é do dia para a noite. É preciso você cultivá-las. Segundo o último censo do IBGE, só 25,1% das áreas urbanas têm árvores. Ou seja, apenas um domicílio em cada quatro possui uma árvore plantada em seu entorno. Para melhorar a área verde da capital, 10 mil mudas devem ser plantadas até o fim do ano, em 35 bairros. Daqui a pouco, o aeroporto Eduardo Gomes registra duas suspeitas de bomba em menos de 24 horas. E ainda você vai conhecer os atletas que vão representar o Amazonas na Paralimpíada em setembro no Rio de Janeiro. E ainda você vai conhecer o Brasil.